E em São Paulo, um aterro sanitário é considerado um bom exemplo de tratamento adequado do lixo. Tudo de olho na preservação do meio ambiente. Verde a se perder de vista pode ser difícil de acreditar, mas embaixo dessa terra toda tem lixo. Essa é a Central de Tratamento Leste, CTL. É pra cá que vem os resíduos domésticos de mais da metade dos quase 12 milhões de habitantes da cidade de São Paulo. São mais de 7 milhões e meio de quilos de lixo todo dia. E comparado com os lixões tradicionais, a mudança não fica apenas no visual. Quando o lixo chega, começa um processo de tratamento que envolve várias etapas, bem diferente dos lixões tradicionais. A palavra de ordem nos aterros é diminuir ao máximo os impactos ambientais causados pelos resíduos que vêm pra cá todos os dias. A principal diferença é que um aterro sanitário é uma obra de engenharia concebida para que não haja dano ao meio ambiente. Passando desde a impermeabilização da base do aterro para que o chorume, que é o líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica, não entre em contato com o solo e com as águas subterrâneas. E na parte de biogás, da extração do gás, o gás metano também sofre uma captação e queima centralizada. O aterro tem várias camadas. Primeiro, o solo. O melhor é do tipo argiloso. Depois, uma manta de PAD, derivado do petróleo que é fundamental para isolamento. A terceira etapa é o sistema de drenagem, para dar vazamento ao chorume, líquido que resulta da decomposição dos materiais. Aí sim, o terreno está pronto para receber o lixo. Uma rede leva o chorume para esses tanques, onde o líquido fica menos poluente. Outra tubulação direciona o biogás, composto principalmente por metano e gás carbônico, para ser queimado nessa estação, o que diminui a poluição lançada na atmosfera. Uma parte do gás ainda é processada nessa usina e se transforma em energia elétrica. Os impactos ambientais de poluição atmosférica, poluição hídrica, poluição de subsolos, aquíferos, isso é um benefício que não tem como imensurável, porque isso se traduz no resgate das condições para as próximas gerações. E quem diria, bem perto de montes de terra cheios de lixo, a natureza se renova. Quase um agradecimento por mais cuidado com o meio ambiente.